Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vivendo o 18º domingo do tempo comum e como já temos repetido aqui muitas vezes, nós não ouvimos a palavra de Deus desconectados da vida, nós não ouvimos a palavra de Deus desconectados da realidade. Por isso que para entender bem a palavra de Deus, nós temos que entender o momento em que ela é escrita e revelada e o momento em que nós a ouvimos, no mundo que nós a ouvimos, no tempo que nós estamos. A mensagem de Deus para nós não é atemporal, nós vivemos datados. Já comentamos isso várias vezes. Quando qualquer um de nós for passar no exame de sanidade mental, me mandam muitas vezes para fazer esse exame. A primeira coisa que o psiquiatra pergunta é se a gente está situado, se você sabe quem você é, aonde você está. Então o psiquiatra pergunta, você sabe o teu nome, que idade você tem, quem é você, onde você está. O psiquiatra procura entender se a gente está situado, porque se eu chego lá e falo que eu estou numa realidade que não é a realidade que a gente vive, ele vai dizer, não está situado, está delirando. Muitas vezes nós podemos ouvir a palavra de Deus e ficarmos delirando, porque não queremos entender um dos mistérios mais profundos da nossa fé, a encarnação. Jesus assume a condição humana, como nós rezamos e a partir do que nos diz Paulo, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. O pecado que é a negação do amor de Deus. É impossível ler os textos que nós lemos hoje, na realidade que vivemos, sem que a palavra de Deus não seja impactante para nós. Ouvir a palavra de Deus e achar que está tudo bem, tudo tranquilo, que não traz nenhum impacto para a nossa vida, é impossível. Os textos bíblicos hoje estão dizendo para nós que o sentido da nossa vida é Jesus. que ele é o pão que nos alimenta, isto é, se nós nos assemelharmos a ele, se nós assimilarmos Jesus. Como é que nós assimilamos Jesus? Nos alimentando da sua vida, nos alimentando da Eucaristia, nos alimentando da sua palavra, nos alimentando do seu amor, tendo Jesus como critério do nosso caminho. Ele é o pão que nos alimenta. É interessante que no texto de João, a multidão começa a chamar Jesus de Rabi. e depois, se vai conseguindo compreender, chama Jesus de Senhor. Rabi é aquele que decide, é aquele que diz o que é para fazer. Acho que a maior dificuldade que nós temos, é saber que o amor é discernir. que o amor nos traz discernimento. E que esse alimento que é Jesus, nos coloca, muitas vezes, no olho do furacão. nos coloca, muitas vezes, em situações extremamente desafiadoras. É interessante, que muitas vezes, a gente pode receber uma exortação para que se cale. Dificilmente a gente recebe uma exortação para que fale. principalmente, quando é para denunciar as injustiças, a violência, a maldade. Por quê? Quando você denuncia as injustiças, a violência, a maldade, você incomoda os poderosos. E ninguém quer incomodar os poderosos. Eles são sensíveis demais. Os poderosos têm uma sensibilidade, qualquer palavrinha que você der, feriu a sensibilidade majestática dos poderosos. Mas, derrubar a casa dos que não têm onde morar, derrubar o barraquinho que eles têm, arrancar as cobertas que eles têm, isso não fere a sensibilidade de ninguém. Matar e atirar nos povos indígenas, não fere a sensibilidade de ninguém. E quem diz isso, não sou eu. O Papa Francisco fala isso. Nós podemos ler isso na Evangelha e Gáudion. Quem ainda não leu a Exortação Apostólica e Evangelha e Gáudion, leia, já está na internet. Está em todas as livrarias católicas. Leia o Evangelha e Gáudion. É um programa que o Papa Francisco nos coloca, dizendo, a bolsa de valores é extremamente sensível, mas se um irmão morre de frio na rua, de fome, não acontece nada. Ninguém se indigna com isso. Por quê? Porque não se alimenta desse pão. Paulo vai nos dizer, cuidado para não comer indignamente desse pão. Comer esse pão nos compromete. Comer esse pão que é Jesus é compromisso vital de viver semelhante a Ele. O que diria Jesus andando aqui pelas ruas da nossa cidade? O que diria Jesus vendo arrancar a coberta das pessoas que estão na rua? O que diria Jesus? O que vocês acham que diria Jesus? Isso mesmo, tira sim, são todos vagabundos. É isso que diria Jesus? O que diria Jesus vendo atacar os indígenas por interesses de mineração? É mesmo, tira deles. É mais importante o ouro do que eles. É isso que diria Jesus? Nós sabemos o que diz Jesus, pois Ele é o pão da vida. Ele que nos alimenta, nos alimenta quer dizer, nos faz ter força de assimilar e ser sinal do seu amor. a gente pensa, ah, o amor de Jesus todos vão aceitar. Aceitaram? Jesus foi condenado tão rapidamente, torturado, supliciado e está entre nós, vivo e ressuscitado para que nós também, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue, da sua vida, o assimilemos. Eu gosto muito da oração, repito muitas vezes, essa oração, que muitas vezes nós já esquecemos. e não deveríamos de esquecer nunca, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos rezar isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O que nos faz ser semelhantes a Jesus? O amor, a misericórdia, a compaixão, a violência não nos assemelha a Jesus. O discriminar, o preconceito, o ódio, a mentira, não nos assemelha a Jesus. O que nos assemelha a Jesus é ser pão que alimenta o irmão. Isso que nos assemelha a Jesus. É ser pão que alimenta o irmão. São Policarpo, quando estava sendo levado para ser martirizado, muitos falaram para ele, não vai não, volta atrás, diz tudo o que você falou, fica calado, não se mete em confusão. E São Policarpo, já bem idoso, no caminho indo para ser supliciado, muitos falavam para ele, cala, te exorto, fique calado, não se meta em confusão. E São Policarpo disse, eu vou para ser triturado como grão, mastigado. ser pão para o irmão vai nos fazer sermos triturados, triturados, mastigados por esses monstros insaciáveis do poder, pela monstrosidade que não quer partilhar, que não quer garantir vida para todos. Melhor ser mastigado, triturado, do que poupado e ser omisso e negar a vida de Jesus. e negar Jesus que nos alimenta, que é o nosso pão da vida e é o único sentido do nosso viver. Amém. Amém.